A volta de Maria Navalha está mexendo com os ânimos de muita gente. Será que a Maria Navalha vai voltar para se vingar da terra rival dela? Hoje. E ao mesmo tempo que eu fico ansiosa, né? Por esse reencontro, eu estou dividida. Porque não era para ser assim. Não era para ser assim essa volta. Não depois de todo esse tempo sem notícias.